Olá, meus amores! E aí, vamos para mais uma aulinha? Pois vamos iniciar nossa aulinha rezando. Vamos lá, todo mundo de mãozinhas postas. Bom dia, meu Deus querido! A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado, Senhor! Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Isso, muito bem! Olha, vocês estão vindo aqui, que atrás aqui da TV, tem umas bandeirinhas. Sabe por que tem essas bandeirinhas? Porque nós estamos no mês de junho. Isso, o mês junino. O mês que tem as quadrilhas. E isso, só que esse ano vai ser diferente. Sabe por quê? Porque nós vamos dançar a quadrilha, sim. Mas você aí da sua casinha, a tia Gegê está aqui, tá certo? Mas vai ter a nossa quadrilha. Nós vamos arrasar a nossa quadrilha, tá bom? Olha aqui o que a tia trouxe para a nossa aulinha de hoje. O que é isso daqui? Isso, um índio. Índio começa com a letrinha I. Muito bem! Vamos cantar a música do índiozinho? I, 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 o índio se escondeu. I, 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 o índio se escondeu. Quando viu um amigo, ele apareceu. Quando viu um amigo, ele apareceu. Isso, muito bem! Índio começa com a letrinha I. I, 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 depois a tia Gegê, você vai mostrar para vocês, ó. Olha aqui que essa roleta aqui, como ela é linda. Como é o nome dessa letrinha aqui, que está bem no meio? Isso, a letrinha I. O índio de quem? Isso do índio, sim, que nós acabamos de cantar a música dele, tá certo? A tia Gegê, você trouxe também, ó, uns pregadores. Então, a tia Gegê, você vai colocar aqui, ó, nas imagens, certo? Que inicia o nomezinho das figurinhas com a letrinha I. Vamos aqui. Isso aqui é o quê? Isso, um índio. Índio começa com a letrinha. E isso, I. Então, a tia Gegê, você vai e coloca aqui, ó, o índiozinho aqui no índiozinho, um pregador, tá certo? E agora vamos aqui, ó. Isso aqui é o quê? Um avião. Avião começa com que letrinha? Isso, com a letrinha A. Então, a tia Gegê, você coloca o pregadorzinho aqui no avião? Não, isso, muito bem. Isso aqui é o quê? Uma igreja. Muito bem. Igreja começa com a letrinha I. Isso, então a tia Gegê, você vai colocar o pregadorzinho nele? Vou colocar o pregadorzinho aqui, ó, na igreja. Isso aqui é o quê? Uma iguana. Muito bem. Iguana começa com a letrinha. Isso, I. Então, a tia Gegê, você vai e coloca, ó, o pregadorzinho também na iguana, que começa com a letrinha I. Isso aqui é o quê? Isso, um I, 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 também começa com a letrinha I. I, 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 I Então, a tiregueza coloca o pregadorzinho aqui na ilha, que começa com a letrinha I. Isso aqui é o quê? Uma ovelha. Ovelha começa com qual letrinha? Com a letrinha O. Isso que nós vamos aprender depois, tá certo? Isso vai ser uma letrinha nova. Nós vamos aprender depois. Então, vamos dizer aqui com a tiregueza um nomezinho, ó. Dessas imagens aqui que começam com a letrinha I. Índio. Igreja. Iguana. Ioiô. Ilha. Isso. Muito bem. A tiregueza vai colocar aqui do ladinho. Para a nossa aula de matemática, a tiregueza também trouxe aqui, ó. Bem legalzinho. São essas tarjetazinhas aqui, ó, que tem os números. E isso são os números que nós aprendemos. Vocês lembram quais foram os números que nós aprendemos? Vamos lá, dizer com a tia. Zero, um, dois e três. Muito bem. Zero, um, dois, três. Muito bem. Aqui, ó. Aqui em cima tem alguma imagem? Tem? Tem, não. Então, qual é o númerozinho? Isso, zero, que representa aqui, porque não tem nada. Né? Zero unidades. Um, x e o número zero. Isso. Muito bem. Aqui agora, ó. A tiregueza aqui, ó. Tem quantas meninozinhas aqui? Quantas joaninhas aqui? Uma, duas. Duas. Então, a tireguez vai colocar o x onde? Em que número? Muito bem. No número? Dois. Dois. Esse daqui é o número dois? Não, né? Esse daqui é o dois? Isso. Perfeito. Então, a tireguez vai colocar o x aqui, ó. No número dois. Ó, duas joaninhas no número dois. Muito bem. E aqui, tem quantas joaninhas? Isso, só uma joaninha. Uma. Então, a tireguez vai colocar o x onde? Em que número? Isso. No número um. Muito bem. Isso, meu amor. Então, o x vai ficar, ó, no número um. Esse daqui é o um? Não, é o zero, né? Esse daqui é o um? Sim. Então, a tireguez vai colocar o x aqui, ó. No número um. Uma joaninha, o x no número um. Isso, ó. Você tá, ó, acertando tudo. E aqui, vamos contar com a tireguez. Quantas joaninhas tem aqui? Vamos lá. Uma, duas, três. Três, três joaninhas. A tireguez vai colocar o x onde? Isso, no número três. Muito bem. E qual é o número três? Esse daqui é o número três? Não, né? Esse daqui é o número três? Sim. Então, a tireguez vai colocar o x, ó, no número três. Três joaninhas. O x no número três. Três. Isso. Muito bem. Parabéns, ó. Você acertou tudo, viu? Agora é a hora da nossa atividade, tá bom? Pegue o seu materialzinho, faça a sua atividade. Se sentir dificuldade, peça ajuda à mamãe. Tá bom, meus amores? Tchau. E até amanhã na nossa aulinha ao vivo. Não esqueça. Tchau.